O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? Do que era sonho vir à terra? Quem vai ser o primeiro a me responder? Sair dessa cidade, ter a vida onde ela é? Subir novas montanhas, diamantes procurar O que na estrada e na poeira? O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? Do que era sonho vir à terra? Quem vai ser o primeiro a me responder? Sair dessa cidade, ter a vida onde ela é? Subir novas montanhas, diamantes procurar O que na estrada e na poeira? O que vocês fariam pra me alimentar? cliche bem aproxima de cada novembro que eu sa Verizon Porque os madrめてus DOIS Para você M goal